Então salve rapaziada do canal Davis Explode, tamo aí pra mais um vídeo, tá ligado? Mano, que saudade que eu tava de gravar o funk com emoji, tá ligado? Já tinha uma cota já que eu não gravava e o pessoal pedia muito, tá ligado? Pedia muito mesmo. Então rapaziada, dessa vez eu quero mandar um salve pro Juninho Rodrigues, pro Rod Vlogs e tem aí mais alguns salves no final do vídeo, demorou? Mas se você também quer ganhar um salve rapaziada, um salve mesmo, tá ligado? Vai aparecer no canal e tudo. Mano, passa no primeiro link da descrição aqui, todo mundo sabe como funciona. Passa no primeiro link da descrição aqui, mano. Passa aqui, coloca assim, vim pelo Davis Explode, demorou rapaziada? Se você não passar, mano, você vai ficar curioso. Então aí ficar curioso, sabe que não é uma coisa boa. Então passa aqui, mano, passa aqui, demorou? Então vamos lá rapaziada, pro funk com emoji, mano. Vamos ver, né? Como é que eu tô? Se eu tô bom? Se eu não tô? Vamos ver. Vamos ver, né rapaziada? Pera aí. É, a mãozinha assim, bebe, ela bebe, fuma e fode? Caramba, hein? Caramba, mano. Já comecei bem, né? Já errando, já. Índia do mal? Não, é toca do mal? Sei lá, mano. Como assim? Ah, tá má. E ele é louco, né? Caramba, mano. Não adivinharia. Nossa senhora, já comecei. Voltei no desafio do funk com emoji. Verão, 200 graus? Sei lá. Sol 06. Caramba, mano. Meu Deus do céu. Sério que eu não vou acertar nenhuma, mano? Ô, DSM. Vamos colocar esse mais fácil aí, pô. Ah, tá. Tug Life 2. Agora sim, né? DSM. Coloca esse mais fácil pra mim, pô. Você é louco. Tô conseguindo adivinhar nada, mano. Aí, mano. Acertei uma, velho. Não, a próxima eu vou acertar também. Vocês vão ver. Vocês vão ver que eu vou acertar a próxima? Vocês vão ver. Nossa, mano. Não sei, velho. Não sei o quê pro pai? Mano, isso aqui tá difícil demais. Mano, isso aqui tá muito difícil, mano. Eu não vou adivinhar mesmo, não, ei. Qual que eu ia adivinhar que isso aqui é um chefe, mano? Tô pensando na bandeja. É alguma coisa a mente. Não sei o quê. Mano. Ô, 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 DSM, pô. Mano, mano do céu, tá difícil demais, cara. Não sei se é eu que fiquei muito tempo sem gravar, sem fazer vídeo, ó. Ô, tá difícil mesmo. Deixa aí, rapaziada, nos comentários. Se tá difícil pra você. Mas ela quer ele. Ele quer suas amigas? Tá falando mal de mim depois que anda do meu olho. Ah, meu Deus do céu. Mano, tá zoando, mano. Tá zoando. Mano, eu nunca ia adivinhar. Ah, essa aqui é Tijurupinga. Tijurupinga, que amor, eu desconheço. Caralho, mano. Até que enfim, né? Até que enfim eu mereço falar. Rapaziada, quem quiser ganhar um salve no canal, não esquece de passar no link aqui na descrição, hein. Primeiro link. Demorou, rapaziada? Coloca lá. Vim pelo Davidson Explode. Beijei só. Eu fiquei só. Eu fiquei só. Fiquei só. Eu fiquei só. Caralho. Eu fiquei só. Vivendo várias loucuras. Eu fiquei só. Namorando. Com tem mais duas. Você acha que eu fiquei só. Com tanta mulher na rua. Eu fiquei só. Caralho. Com a amiga tua. Aí é a do Neguinho do Caxeta. Castelo de Madeira. Mas Castelo é de Madeira não, mano. Mas é a do Neguinho do Caxeta, rapaziada. Quantas vezes eu vi ela deitar a matina e ficar sem dormir. Desarruma da sustentação. Não é Castelo de Madeira. Castelo só. Mas eu acertei. Vocês viram que eu acertei, né? Falei Castelo de Madeira. Mas é Castelo, mano. Tudo na mesma. Que isso, mano. Rapaziada, chegou no final, tá ligado? Parece que eu dei uma acordada, né, mano? A gente já... Eu já acostumei um pouco. E acabei acertando as últimas aí. Eu acho que eu acertei a do Neguinho do Caxeta. Mano, então comenta aí se você sabe o Neguinho do Caxeta. Valeu ou não valeu? Demorou, rapaziada? E não esquece de passar no primeiro link da descrição, mano. Coloca lá a vítima do Davis Explode. No próximo vídeo você vai ganhar um salve aqui no canal, demorou? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Deixem aí nos comentários quantos vocês acertaram, quantos vocês erraram. Se foi difícil pra você também. Que pra mim foi difícil pra caramba. E batendo 3 mil likes eu trago outra parte do funk do emoji, demorou? Então bateu 3 mil likes pra gente atrás, beleza? Então é isso, rapaziada. Pra você estar no canal Davis Explode. Muito obrigado pela sua visualização. É nóis. Valeu. Fui. Opa. Não esquece de passar no primeiro link da descrição, hein.